Oi, pessoal, hoje a gente traz um alerta. Os casos de dengue aumentaram 171% no Brasil em 2022, em comparação ao mesmo período de 2021. No norte, o crescimento foi de 35,1% e o estado de Rondônia foi o que apresentou o maior índice de crescimento. No nordeste, o crescimento foi de 87,2% e o estado que apresentou os maiores índices de aumento dos casos de dengue em 2022 em comparação a 2021 foi o Rio Grande do Norte. No centro-oeste, o aumento foi de 238,3% e Goiás foi o que trouxe os maiores números de casos registrados de dengue na região centro-oeste. No sudeste, o aumento foi de 149,2% e Minas Gerais foi o estado que apresentou os maiores índices também na região sudeste. No sul, os números realmente foram alarmantes. O crescimento foi de 376,2% e o estado do Rio Grande do Sul foi o que apresentou o maior aumento entre toda a região sul. É importante a gente destacar uma coisa, não vamos esquecer que a melhor forma de prevenir contra o crescimento e o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e de diversas outras doenças, é manter o jardim controlado, manter o jardim limpo, evitar o lixo parado e evitar a água parada. Vocês podem acompanhar todos os detalhes, as recomendações do Ministério da Saúde e também o boletim epidemiológico completo em gov.br barra saúde.